Assembleia! Assembleia! Um ano, um ano, um ano, o povo é um engaño! Luego de uma longa e intensa jornada de negociación entre as enfermeras e enfermeros auxiliares de Honduras e o sector governo, partes manifiestam que pontos de acordo se encontram em 90% de seu avance e han suspendido asambleas informativas propostas para este dia. Hemos tenido uma reunião muito produtiva com os representantes da ANEA e do sector governo. Hemos, por agora, chegado a uma pausa desta conversa, mas é importante mencionar que as conversas estão chegando quase em uma etapa culminante do processo. Há havido propostas muito responsáveis de parte da ANEA e também analizadas por parte do sector governo, das quais precisam fazer alguns ajustes para chegar à decisão final. Bom, eu não poderia falar de perder nenhum tipo de benefício otorgado à associação, mas esperemos o dia de amanhã ver o que acontece. Há uma proposta na mesa, o governo terá que apresentar uma contraproposta e essa será a definitiva. Há uma proposta na que eu não posso falar, porque isso temos acordado as partes, por respeito às partes, não podemos falar deste tema públicamente, mas talvez o dia de amanhã que firmemos o acta já vamos dar algumas interioridades de o que se ha discutido ao longo de três semanas nessa mesa de negociação. Em reunião existiram momentos onde as emoções não se fizeram esperar, pois, ao unísono, pediam asambleas informativas por parte de cada um dos presidentes a nível nacional, os quais se encontraban à espera do término da reunião. Asamblea! 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 Sin embargo, as mesmas han sido suspendidas debido a que as partes em conflito han manifestado que se espera que o 10% que falta seja solucionado este dia e por fim se firme o acta de entendimento. Mañana regresamos a las conversaciones a las 1 de la tarde e esperamos que para entonces podamos entregarle a la población hondureña as noticias positivas que tanto están esperando. Bueno, hay que afinar os detalles que faltan. O importante é que hoje temos tenido um avance muito considerável. Eu acho que amanhã, já, uma vez iniciada a reunião, eu considero que para as 3 de la tarde vamos estar firmando o acta de compromisso. Eu quero aprovechar o espaço para dizer a todos os nossos companheiros a nível nacional que, se bem é certo, havia uma decisão tomada por parte dos presidentes que estão aqui presentes, que amanhã se iniciarão a Asamblea Informativa às 6 da manhã, eu acho que se estamos em uma mesa sentada e vamos chegar a acuerdos importantes, é dizer aos companheiros que sigamos trabalhando, veamos, sigamos dando o melhor de nós por essa población que acude por serviços de saúde e sigamos brindando sempre com todo amor esse trabalho que fazem nossas enfermeras e enfermeros a nível nacional. Esperamos nós que o dia de amanhã se haga justicia e que ao final se firme um acta de acordo com as expectativas que tem a nossa companheira e companheiros em todo o país. Se suspende as Asambleas Informativas? Por suposto, sim. Eu sempre digo que não podemos estar em uma mesa de negociação com um puñal na espalda, assim funciona. Será este por fim o dia elegido para que se chegue a um acordo e possa ver se ao fim o humo branco? Ou por o contrário, será quando o conflito inicie desde cero? Acompáñenos hoje por HCH para conhecer o desenlace, esperando que seja para benefício da maioria. Para HCH Notícias, com imagens de Alejandro Irias, informou Nirvana Velásquez.